Olá, serem bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar o poema, porque o outro vídeo ficou muito longo, então eu não devo falar o poema. O título do poema é Santo Maia e Crença. Santo Maia e Crença, terra linda de se conhecer, muito melhor de se mover. Clima quente e úmido, para isso como ex-existir, eu comprei. Gente bela e humilde, de simpatia e feliz, da astronomia enriquecida, da onda imparecida. Pais lá de mental e de muita meditação. Pai a linda que não gosta de viver, sou índio e quero viver. Ele, Eugênio Caposta, foi o poema meu. Espero que vocês gostem. Curtam aqui, deixem o seu comentário e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Crença. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.